7 quilómetros de fila, 11 horas de espera para entrar em Westminster. Cálculos feitos ao princípio de manhã, esta sexta-feira, a despedida de Isabel II mobiliza e comove milhares de pessoas. Foi muito tranquilo, muito respeitoso. Ninguém estava a falar. Apenas pessoas a prestar a sua homenagem de forma bastante comovente. Foi uma experiência maravilhosa. Viemos para dizer adeus. Queríamos prestar a nossa homenagem e foi o que fizemos. Sei que nunca a conheci cara à cara, mas é como se ela fosse uma avó. Vejo-a como uma avó e ela era uma senhora maravilhosa e poderosa. Na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, a homenagem a Isabel II arrancou com um minuto de silêncio. O secretário-geral da ONU destacou-lhe o papel de grande dinamizadora da Commonwealth. Na primeira parte de um reinado notável viu muitas nações ganharem a independência da Grã-Bretanha e a formação da Commonwealth, um grupo multilateral diversificado. Os membros da Commonwealth estão entre os mais firmes apoiados das Nações Unidas. Juntamos a eles neste luto. O príncipe e a princesa de Gales visitaram Sandringham, sede de uma das residências da família real em Inglaterra. Vão estar em Londres ao fim do dia para participar em mais uma homenagem a Isabel II em Westminster.